Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir aí o filme de Demon Slayer ou melhor dizendo aí a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do treinamento dos Hashiras é isso mesmo galera que você ouviu onde e como assistir aí a quarta temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento dos Hashiras mas para vocês entenderem melhor toda essa história galera eu peço para você ficar até o final do vídeo desde já deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net que cresce galera cada dia mais a minha meta é ir para o final desse mês de fevereiro que falta poucos dias é bater 50 mil inscritos eu vou precisar da ajuda de todos vocês e quando eu bater 50 mil eu vou fazer divulgações de pessoas que tem canais no YouTube aqui e precisam de inscritos precisam ser divulgados vou estar ajudando vocês Bucky eu quero concorrer o que eu faço é simples é só se inscrever ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky na descrição galera eu vou deixar meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky meu Instagram pessoal e também o Instagram do canal a meta desse vídeo galera é de 100 likes e de 1000 visualização conto com a ajuda de todos vocês e sei que podemos bater essa meta e aí por eu estar trazendo mais vídeos sobre Demon Slayer todas as novidades desse anime maravilhoso falado tudo isso bora começar bom galera vamos lá ao que interessa aí alguns pontos para depois eu falar para vocês algo mais importante ainda eu já assisti o filme achei muito interessante galera eu fiz um vídeo ontem agora recente na verdade que falei um pouquinho sobre o filme eu fiz um resumão sobre isso porque ele mostra aí as outras temporadas bem rápido ele faz um resumo bem rápido e foca aí no arco da Vila dos Ferreiros bem no final aí o último episódio da Vila dos Ferreiros e depois eles trouxeram aquela parte que não é canônica mas é canônica ao mesmo tempo que eu não vou explicar de novo para vocês se você quer saber é só aí ver os outros vídeos os vídeos anteriores que essa parte galera que não está no mangá é de Sanemi Shinazugawa e Obanaiguro o Hashira aí do vento e o Hashira aí da serpente vimos aí eles utilizando a forma deles lutando contra Onis então foi algo muito interessante como eu já disse falei várias vezes aqui eu tenho dois Hashiras favoritos o primeiro é o Sanemi e o segundo é o Mushiro Tokito então foi muito interessante eu ver o Mushiro Tokito em ação e depois o Sanemi Shinazugawa em ação foi muito gratificante para mim e depois começou aí a ter o arco do treinamento dos Hashiras quando é a reunião na verdade dos Hashiras já inicia a parte do mangá então aí finaliza basicamente no comecinho do treinamento dos Hashiras e como eu disse para vocês se for fazer em questão um episódio a cada dois capítulos do mangá teríamos três episódios do arco do treinamento dos Hashiras então acredito que vai ter bastante coisa que eles vão acrescentar que não está no mangá assim como foi aí o primeiro episódio da série do Trem Infinito o primeiro episódio não teve no filme aí mas teve nem no mangá mas teve aí na parte de série em falar em série galera já trazendo antecipado eu ia fazer um vídeo exclusivo disso mas eu vou resumir agora em abril vai lançar a série isso mesmo galera em abril vai lançar a série aí do arco do treinamento dos Hashiras com todos os episódios um episódio por semana muito e muito muito interessante eu estou bem feliz de estar trazendo para vocês isso eu vou fazer um vídeo só disso explicando bem melhor para vocês e antecipando também galera já falando onde assistir aí a quarta temporada de Demon Slayer é bem simples galera algo que vai acontecer agora em março agora desse ano vai estar passando na Crunchyroll atualmente está nos cinemas mas em março já vai estar o filme aí do arco do treinamento dos Hashiras na Crunchyroll então quem não quiser ir no cinema e quiser esperar mais um pouquinho vai estar lá tudo perfeitamente mas Bucky eu não quero esperar o que acontece galera no Anime Fire o que foi tudo indicado já vai passar essa semana então se fosse vocês já acessavam o site todo dia e outra situação é que lá no grupo do canal do Bucky oficial está rolando aí o drive do filme completo então se você quer assistir antecipadamente é só pegar lá o drive mas tem que ser logo galera porque tem limite de pessoas para estar acessando esse drive a gente vai atualizando mas se eu não me engano tem 500 pessoas depois de 500 ele atualiza de novo então se vocês querem ver rapidamente e não travar é só entrar no grupo do WhatsApp do canal do Bucky Bucky eu não consigo entrar nesse grupo é só ir nos meus vídeos anteriores e nos meus vídeos aqui do canal antigos que tem aí os links dos outros grupos temos 3 grupos aí no total e mais de 10 ADMs para atender a todos vocês bom galera o vídeo de hoje foi esse eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo galera aí tchau 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 tchau